Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando café Com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Infelizmente nós perdemos a querida cantora Marília Mendonça Apesar de não fazer mais parte do movimento religioso Marília Mendonça deixou lindas palavras E cantou lindas canções Que com certeza vai te emocionar Marília Mendonça teve vários momentos A qual aguçou a sua espiritualidade E mostrou a sua fé em Deus Você vai ver isso agora Antes eu só gostaria de pedir pra você Pra que você se inscreva aqui no nosso canal Ative o sininho das notificações Se você puder dar um toque no botão curtir Para esse vídeo Isso é muito importante pra nós E vamos dar seguimento ao vídeo Marília Dias Mendonça Marília Dias Mendonça Mais conhecida como Marília Mendonça Nasceu em Cristianópolis Em 22 de julho de 1995 Era uma compositora, cantora e instrumentista brasileira Um dos nomes de maior repercussão e influência Na música nacional Nas décadas de 2010 e 2020 Com apenas 26 anos de idade Marília Mendonça teve a sua vida ceifada Após um trágico acidente de avião Rumo a Caratinga Pois cumpriria mais uma etapa de agenda dos seus shows Pois infelizmente O avião a qual transportava a cantora e mais quatro tripulantes Passou por um problema inesperado E veio a cair em um local de mata Em meio a uma cachoeira O seu contato com a música Começou na igreja evangélica Videira E depois na Assembleia de Deus Aos 12 anos de idade E logo depois ela começou a compor canções seculares Para diversos artistas renomados no Brasil No ano de 2014 Saindo da posição somente de compositora E se tornando cantora Marília Mendonça lançou seu primeiro EP E depois disso não parou mais Foi a primeira em todas as paradas de sucesso Em todo o Brasil Uma das oportunidades que ela teve Em meio a entrevista ao Léo Dias Ela pôde falar um pouco De algumas coisas da sua vida Que a maioria das pessoas não sabiam Naquela entrevista Ela expressou toda a sua fé ao Criador E mostrou o quanto Ela ainda mantinha uma conexão com Deus Dentro do seu íntimo Confira o vídeo Como é que é? Cara, eu sou uma pessoa que fui criada dentro da igreja Católica, apostólica ou romana? Igreja evangélica Ah, evangélica? Evangélica Perdão, qual a linha da evangélica? Cara, eu fui criada Minha mãe fez parte um tempo da igreja Videira É petencostal A igreja Videira é uma igreja muito grande Depois a gente foi para a Assembleia Que são tradições diferentes Eu aprendi a cantar Comecei a cantar na Assembleia Usando playbackzinho Cantando a Cassiane Aline Ball Ah, eu nem isso Sim E aí Agora eu No momento que tinha flexibilizado um pouco A questão da quarentena Eu cheguei aí na igreja Fui à igreja Como? Você se sai renovada? Muito Choro muito Porque meu contato com Deus Quando eu busco E eu abro meu coração para ouvir Ele fala muito diretamente comigo Mas é muito É bem assim Sabe quando é para você Assim, diretamente Alguém estivesse olhando o seu olho Alguém estoura essa mensagem? Várias, várias Eu também já recebi várias Cara, no meu primeiro show Eu tenho essa bíblia ainda Com um recado Que me entregaram uma bíblia No meu primeiro show Lá em Itaituba Me entregaram uma bíblia Escrito vai dar tudo certo Você está nervosa Vai dar tudo certo No meu primeiro show Entendeu? Então é muito bonito Para mim Vem, vem, sabe? As mensagens vêm Seja um versículo Seja um hino Você sabe Que é uma filha muito especial Sim Eu me sinto muito querida Muito tocada Muito querida Que bom Cara, é com essa mensagem Que a gente termina Que beleza boa, cara Boa demais É muito leve Você gostou? Gostei demais, cara Muito mesmo Acho que é melhor nossa Eu também acho Melhor Acho que foi muito Foi muito bom E eu só tenho que agradecer A você que esteve aqui Com a gente até agora Tô leve, ó E assim Mensagem final Dona Marília A Marília que tá bebendo pouco A Marília é mãe do Léo Que a gente já sabe Como é que vai ser Tô quase uma coach aqui, né? Uma pausa E a conservadora Marília Mendoza Falei Quero mandar um grande beijo Pra todo mundo que assistiu Que foi com a gente Que Léo Muito obrigada É muito interessante Quando a gente entende A gente vê O lado positivo das coisas Eu acho que você vive muito Como você tava falando De questão de ataque Nós já tivemos Nossos contratempos também Mas eu acho que falta muito Das pessoas pararem E analisarem os pontos positivos Por exemplo Pra mim é um grande prazer Não é uma coisa Que você tá fazendo E que está beneficiando você Pra mim é um grande prazer Ter oportunidade Em pouquíssimos lugares Eu teria oportunidade De falar sobre coisas Que ficam engasgadas E que a gente tem Muita vontade de deixar explícito A gente não tem oportunidade De contar pro público O que você tá pensando Num momento de uma turbulência Ou seja o que for Então você é muito importante nisso Então que as pessoas Que assistirem Essa entrevista aqui Sejam os artistas Ou o que for Entendam E entendam que a gente Precisa sempre tirar O lado bom das coisas É por isso que essa entrevista Foi tão leve E eu acho que outra coisa Que é importante Na nossa relação É o perdão Sim Foi muito Desde o abraço Que eu dei nele Lá em Salvador Ele não me esqueceu É Uma briga entre a gente Mas o perdão é fundamental E saber perdoar É crescer Verdade É isso aí Muito obrigado E mostra muito de Deus Também É sim Quanta falta Já deixei Já deixei os meus medos Da fora Encontrei um banquete na mesa E saudade da sua grandeza Música Ai ai Tô de volta Pai Obrigada Por tão grande amor Recebendo Quem te abandonou Mas eu sou falho Tô de volta novamente pros seus braços Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando café Num palco, num camarim Com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz É isso aí, galera Obrigada pela presença de vocês aqui na live Obrigada por esse momento Gostaríamos aqui no canal De prestar as nossas condolências Aos familiares e amigos e fãs De Marília Mendonça Que Deus possa confortar o coração De todos vocês E aí E aí E aí E aí E aí